Representante Especial da Austrália do assunto Gritter Sunrise na segunda semana, assomado o Primeiro-Ministro, Caíra Alessandro Guzmán, que discute com o desenvolvimento de Gritter Sunrise. A fim do encontro, Steve afirma que foi uma falta de apoio para o Timor-Leste que explora Gritter Sunrise. Mas bem-vindo, a jornalista se reconfirma que foi uma oposição na Austrália. Quando foi dado a calor das Gritter Sunrise no Timor-Leste, Steve afirma que foi um resultado de seu estudo de viabilidade no Bema Cihalo. Nós percebemos o quão importante é que o campo de Gritter Sunrise é para o Timor-Leste. É importante para o seu futuro, é importante para o futuro. Hoje em dia, o primeiro-ministro, o primeiro-ministro, que discute com o campo Gritter Sunrise. A maneira de desenvolver Gritter Sunrise A Austrália reconhece o projeto de Gritter Sunrise que é importante para a família Timor no Timor-Leste. A Austrália é um comitamento ao serviço da Muto com o Timor-Leste onde desenvolve o projeto de Gritter Sunrise. E a maneira de ser viável no técnicamente e no futuro. A gente compreende que o governo do Danilo deseja atuar o projeto de Gritter Sunrise no Timor-Leste. Mas deve ter que ir para o estudo e para o guardadão atuá-lo. A viabilidade econômica oferece para o Timor-Leste e para acompanhar o outro projeto de Gritter Sunrise. O governo do Timor-Leste concluiu no processo com a Baçosa participação na Motoprocento Tolonulo, a Rússia e a participação na Gela australianiana e a Campo Gritter Sunrise. E a Lourdes 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 a Lourdes. A Lourdes 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 a